Tá, e aí, meu irmão? Tá, ela já tava mandando em você, mas vocês não tinham ficado, não tinham nem beijado? Não, a gente não tinha ficado alguma vez. Tá, mas não tinha transado ainda. Igual os incas e os maias. E aí? Só uma pergunta, fazer uma pergunta rápida que faz muito sentido pra contextualizar tudo isso. Ela era gostosa? Hã? Era gostosa, não é por isso. Ele preferiu aceitar o desaforo pra conseguir... Não, vale a pena, vale a pena. Todo esse desafio que eu estou vivendo. E aí? Com 19 anos também, com pau duro pra cara. Aquele pau duro que bate na testa. Aquele pau que você, às vezes, nem quer estar de pau duro. Tá com umas tias e o pau tá duro. Quem é elas? Quem é elas? O pau tá assim, na coé. Quem é elas? Minhas tias, minhas tias. Paulo, foda-se, tem buceta. A porra de um psicopata. O pau de 18 anos é um psicopata. E aí? E aí? E até então você não tinha transado com ela? Não. Não? Meu Deus do céu, velho. Esse é o encontro mais longo que eu já... Um ano e dois meses. E aí só ficando... Voltando com a bola roxa. Nossa senhora, o maluco tava andando assim já, de tantos... Parecia um cowboy. Ele chegava em casa. Oi, mãe. Eu abri a porta. E aí, sendo um ano e dois meses, não tinha transado, não tinha nada. E ela mandando em você. E você aceitando. E pra Campina Grande, Guadalupe. Guadalupe, Campina Grande. Não, essa já é bem ruim, tá? Mas vai piorar, vai piorar? Semana passada. Sexta-feira. Sexta-feira agora? Essa. Essa? Dois dias atrás? Isso mesmo. Tá bom. O que que tem? Eu tinha acabado de sair do meu treino de Karate e ela falou assim... Calma, mas você luta Karate? Que coisa de perdedor. O cara está vazando. Filha da puta, não dá nem pra chutar, que a bola tá roxa. Tá, mas não é não. É bem maneiro o Karate. Ele pode me bater. Você sabe que vocês estão rindo, mas ele pode me bater. Ou quebrar uma telha. Quer ver eu quebrar essa telha? Desculpa, Daniel-san. Continua. Mas o que que o senhor Miyagi falou quando você falou que não conseguia transar com ela? Você falou, olha, você pega a buceta dela e esfrega pra cá. Você pega pra lá. O cara lutava Karate, pô. O Daniel-san. Coloca a camisinha, tira a camisinha que não vai usar. Isso é só referência pro pessoal dos anos 90. Vocês que são geração Z, depois você pesquisa também, que eu não vou ficar explicando pra palhaça. E aí? Bom dia, amor, coração, aquela coisa aí. Isso no WhatsApp? Exato. Tá. Aí de tarde eu tô sentindo que eu vou conversar com você. Será umas quatro minutos? Sexta-feira. Aí você falou, é hoje, pô. Eu tô sentindo que eu tô sentindo que eu tô sentindo. Obrigado.